Calcula a soma de menos 15 mais menos 46 mais menos 29. Para fazer isto, vamos primeiro visualizar o que cada um destes números representa. Vamos desenhar uma reta numérica para cada um deles. Menos 15 seria algo como isto. Se este é o zero, digamos que este é menos 15. Posso representar menos 15 com um segmento que vai do zero até ao menos 15. O comprimento deste segmento é o valor absoluto disto. É a distância a partir do zero. Portanto, aqui o comprimento é 15. E o sinal de menos indica que estamos para a esquerda do zero. Então, o valor absoluto é 15. É o comprimento daquele segmento. Vamos fazer o mesmo para menos 46. Mais uma vez, desenhamos uma reta numérica. Pomos aqui o zero e menos 46 vai ser mais ou menos aqui. Reparem que é a mesma ideia. A distância entre menos 46 e zero é o valor absoluto de menos 46. A distância aqui vai ser 46. E estamos para a esquerda do zero. É por isso que obtemos o número menos 46. A presença ou a ausência do sinal negativo diz-nos se estamos à esquerda ou à direita de zero. O valor absoluto diz-nos a distância para a esquerda ou para a direita a que estamos de zero. Por fim, fazemos o mesmo com menos 29. Mais uma vez, vamos desenhar uma reta numérica. Vamos usar novamente o amarelo. Vou desenhar a minha reta numérica. Digamos que este é zero. Menos 29 vai ser mais ou menos aqui. Uma vez mais, menos 29 está exatamente a 29 unidades de distância do zero. Portanto, o comprimento aqui é 29. E está à esquerda. Por isso é menos 29. Se fosse mais 29, seria 29 à direita do zero. Pronto, representámos todos os números e podemos ver os seus valores absolutos. Agora, vamos pensar no que acontece se os somarmos. Uma forma de pensar, quando somamos estes números, é pensar em acrescentar estes segmentos. Se pusermos este segmento à frente deste segmento, à esquerda deste segmento, começamos onde este segmento acaba e colocamos este segmento verde. Depois, colocamos o segmento laranja. Vamos fazer isso. Vamos desenhar isso mesmo. Agora, vai ser uma reta maior. Então, vamos começar no zero. Primeiro, temos menos 15. Vamos mover-nos 15 espaços para a esquerda para chegarmos a menos 15. Depois, movemos-nos 46 espaços para a esquerda para chegarmos a menos 15 mais menos 46. Vamos desenhar isto. Depois, vamos ver que número será este no instante. Então, vamos andar 46 para a esquerda. É mais ou menos esta distância. Estou a começar onde o menos 15 começou ou onde o menos 15 terminou. Depois, vou colocar aqui o segmento no seguimento do outro. Não sabemos ainda que número chegamos com isto, mas vamos ter de fazer aqui umas contas. É esse o objetivo deste problema. Mas sabemos que o comprimento deste segmento é 46. É 46 para a esquerda. Sabemos que o comprimento deste segmento magenta é 15. Depois, por fim, temos este segmento de laranja que sabemos ter o comprimento de 29, apesar de ser 29 para a esquerda. Fica mais ou menos assim. Tem o comprimento 29. Então, no fim disto tudo, em que ponto estamos? Onde chegámos na nossa reta numérica? Bem, a distância total que percorremos para a esquerda será igual a 15 mais 46 mais 29. Mas vai ser para a esquerda. Vai ser negativo. Podemos ver isto assim. Como todos os números têm o mesmo sinal, é o mesmo do que o valor absoluto de menos 15, que é 15, mais o valor absoluto de menos 46, que é 46, mais o valor absoluto de menos 29, que é 29. Mas, depois, olhamos para o total com sinal negativo. Vamos calcular isso. 15 mais 46 mais 29 é igual a... Ora, vejamos. 5 mais 6 é 11. 11 mais 9 é 20 e vão 2. 2 mais 1 é 3. 3 mais 4 é 7. 7 mais 2 é 9. Então, obtemos 90. O comprimento total é 90. Se adicionarmos os segmentos, obtemos 90. Mas não são 90 para a direita. Se fosse 90 para a direita, seria tudo positivo. Obteríamos mais 90. Mas estes são 90 para a esquerda. Portanto, quando adicionarmos estes números aqui, não chegamos a mais 90. Chegamos a menos 90. Portanto, uma forma de pensar nisto é estes têm todos o mesmo sinal. Portanto, isto vai ser igual ao negativo do valor absoluto de menos 15 mais o valor absoluto de menos 46 mais o valor absoluto de menos 29. Tudo isto é representado por este segmento a roxo. O valor absoluto de menos 46 é, na verdade, o comprimento do segmento verde, 46. Este é o comprimento do segmento laranja. Então, isto é 15 mais 46 mais 29, que dá 90. Mas está para a esquerda. É por isso que é menos 90. Espero que tenham percebido.